O que é o começo? Filma aí, peraí. Filma o que? Filma ele cantando aí. Fala muito, coxa. Fala muito, coxa. Mas vê se me veio com o roxo. Filma lá. Não, não. Não, não. Mas depois de mais tarde, eu já falo. Fala pra mim. Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber E o que mais Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Todo os anos E a gente não consegue se entender Um morro que não gravou Um morro que eu mandei te gravar Passou agora E não menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua diferença É a sua diferença que me mata É a sua diferença que me mata É a sua diferença que me mata Que me mata Que me mata Que me mata O coração divide em nós Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade Diz a verdade Por que não me mata Por que não me telefona Por que não me telefona É a verdade É a sua diferença que me mata É a sua diferença que me mata E me mata Que me mata Coração divide em nós Na sua falta Na sua falta Na sua falta Uma parte É a sua diferença que me mata É uma invasão Coração divide em nós Na sua falta Uma parte É o começo Mais claro agora Mais claro A CIDADE NO BRASIL